Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E mais uma vez aqui em Não Me Toque. E mais uma vez aqui na Expo Direto. Isto aí por orgulho de todos nós que estamos vivenciando uma super safra justamente na região celeiro do Rio Grande do Sul. E é uma satisfação chegar a Não Me Toque passando por uma região altamente desenvolvida. Por todos os lados soja, por todos os lados riqueza. E ao chegar em Não Me Toque, a gente se depara com empresas, com gigantes. Está aí a própria Cotrijaula, está aí a Jan, está aí a Estara. Realmente aqui o berço da agricultura de precisão. E aqui, com muito orgulho, nós temos o prazer de saudar o nosso prefeito arenista, das raízes, né? Como eu e o Neymânica. Eu era da Arena Jovem. Ele lá da Arena 1. O caníbal fica meio revoltado com isso. Mas o nosso prefeito Armando Ross. Obrigado pela recepção. Prazer por estar aqui, meu querido prefeito Armando Ross. Muito obrigado, Paulo, por mais essa oportunidade. A meus companheiros, uma saudação, em especial ao Ney, que tem tido uma atividade extremamente importante, uma contribuição muito grande para o desenvolvimento do agronegócio do Rio Grande do Sul. Todos que aqui estão têm a sua participação. Mas você, Paulo, permita-me chamá-lo assim, tem uma importância especial. Porque, não fossem os senhores da comunicação, nós certamente seríamos um segmento isolado, sem o conhecimento da opinião pública dos grandes santos, que são os nossos consumidores. Vocês da imprensa, com o trabalho sério que estão fazendo, sempre presentes, estão transmitindo ao povo brasileiro, principalmente ao setor urbano, a importância do agronegócio. Não são só meia dúzia de lavoureiros que participam disso. Essa renda é brasileira. Essa renda é dividida entre a população brasileira. E não fosse ela hoje, como o principal setor de exportações do país, o agronegócio como um todo, O que seria desse país que já tem tantas dificuldades, provenientes não de um governo, mas de um passado muito distante, da década de 40, quando já se começavam a criar estatais com dinheiro público para empregar os companheiros políticos. Me parece que se o Brasil vive dificuldades, é uma questão de gestão. Eu acho que se aplica a mal o dinheiro público. E no METOC, graças a Deus, tem tido uma situação privilegiada, mas isso porque temos uma comunidade, uma sociedade, um povo que se preocupa com o município. Não temos aqui o isolamento, o eu. Nós temos aqui o nós. E isso, para nós, é muito importante, agrega valor ao nosso trabalho. Chegamos a Não Me Toque, passando por estas riquezas todas já mencionadas, do nosso muito querido e valoroso Rio Grande do Sul. E em Não Me Toque nós adentramos a este mundo extraordinário da nossa Expo Direto, em sua 18ª edição. Quem viu o Ney lá atrás, em 98, 99, com o pastinho embaixo do braço, cheio de plantas e projetos, percorrendo os gabinetes públicos, as empresas, os meios de comunicação, vendendo a nossa Expo Direto Cotrijal. E eu, naquele tempo, eu imaginava que, com meus botões, esse cara é ousado, esse cara é um revolucionário. fazer a feira que ele pretende Não Me Toque, que um dia pretendeu ser Campo Real, até decidiu, o Embarcador Caníbal, depois nós vamos conversar, o Léo Lima era o juiz de direito aqui em Não Me Toque, quando fez o plebiscito para definir o nome, e definitivamente se transformou, ou voltou o nome original, o Não Me Toque. Então, Ney, o Ney me dizia, não, a feira está linda, está mais linda que ano passado. Eu digo, impossível estar mais linda que ano passado. Ney, estivemos na feira domingo, hoje já estamos no segundo dia da abertura, e é exatamente o que tu disseste, a feira é maravilhosa, e a mais bonita de todos. Como era de se perada a última. Bem, Paulo Sérgio, primeiro, saudar aí o nosso prefeito, doutor Caníbal, Rogério, Mário, saudação carinhosa a você, sempre gentil, nosso amigo, e dizer realmente que nós preparamos a Expo Direto com muito carinho. Preparamos ela com todos os detalhes, e o mais importante é que as empresas expositoras, também, no caso da nossa empresa aqui, Jan, demais empresas, também investiram muito dentro do parque. O parque visualmente está mais bonito, está mais organizado, isso gera um clima de otimismo, gera um clima de satisfação. e aliado a essa beleza, essa estrutura, o mais importante é o conteúdo, Paulo Sérgio, que vai ser visto, discutido e negociado nos cinco dias da feira, que são a qualidade dos equipamentos, a inovação, a tecnologia que vem aí, revolucionando a cada ano, em todos os setores, tanto na produção de sementes, nos químicos, o nosso amigo Mário aqui, os fertilizantes, Piratini. Estratégicamente, isso ficasse entre dois empresários, que daqui a pouco anunciamos. Dois grandes empresários, na área de fertilizantes, e na área de máquinas e equipamentos. E também, na pequena propriedade, agricultura familiar, meio ambiente. Então, e o clima correndo, favoravelmente, esse ano, nós devemos ter, sim, com certeza, uma grande safra, talvez a maior safra da história, do Rio Grande do Sul, mas que nós não se iludimos, porque nós temos que olhar o preço de mercado, temos que olhar os custos de produção. Então, vai ser uma excelente safra, isso é importante, vai gerar renda, vai gerar recursos circulando no comércio, na indústria, vai movimentar toda a cadeia produtiva. Então, realmente, Paulo Sérgio, a Expo Direto, quando se iniciou, junto com o Mário, com o Gera, as empresas que acreditaram no projeto, nós não imaginávamos que ela poderia se transformar no que ela é hoje. Uma feira internacional, reconhecida pelo foco de inovação, tecnologia e oportunidade de negócios, e ela ganhou seu espaço dentro do mercado por ter um foco muito claro. Então, aqui, mais de 95% dos visitantes, isso pesquisado por universidades, são diretamente ligados ao agronegócio, ao agro. São famílias que vêm em busca de informação, vêm visitar as empresas, realizam seus negócios, e o mais importante é que depois tem 360 dias no ano para as empresas complementarem suas visitas, suas vendas, o importante é elas estarem aqui, e a prova é que temos muitas empresas esperando uma oportunidade e infelizmente não temos espaço para atender todo mundo. Então, com muita alegria, a gente está aqui iniciando mais uma exposição, a 18ª, e um detalhe importante também, nosso prefeito Armando, é a representação internacional, que o ministro da Agricultura chega na quinta-feira, e junto com a sua delegação, vem 36 embaixadores, quer dizer, são um número expressivo, que em nenhuma feira se consegue reunir tantos embaixadores, então, para nós é uma alegria muito grande convivermos agora essa semana com visita de autoridades nacionais e internacionais, e o mais importante é os negócios que vão ser realizados dentro da feira. E aqui a gente recebe autoridades, eu já me incluo na questão de recepção, porque nós tivemos o Troféu Brasil Lisboa Direto, recebemos personalidades de todo o Estado, do Brasil e do exterior, e recebemos líderes de poderes, e está aqui representando o Poder Judiciário, o meu querido amigo desembargador Carlos Roberto Lofego Caníbal. Faço questão de pronunciar o seu nome, porque ele é extremamente sonoro. Só Carlos Roberto Caníbal, para mim não demonstra a riqueza que o seu nome tem das diversas origens do nome. O senhor que agora está semeando, inclusive, aqui na região. Mais prazer tê-lo aqui, Caníbal. Obrigado, Paulo. É uma alegria muito grande e um prazer enorme estar aqui hoje e constatar muito de perto o brilho desse trabalho todo, que obviamente tem a testa o Ney, querido amigo, com nossos cumprimentos a ele por esse trabalho fantástico, que já vem se realizando há muitos anos. E hoje eu dei uma olhada, quando chegava aqui na feira, o tamanho, a qualidade da organização de todos aqueles que estão aqui comparecendo, e também o dominante prefeito, que eu tenho certeza que muito faz sobre esse trabalho todo e apoia. E o impacto, com certeza, e o brilho, não só estadual, mas nacional e até internacional, que esta feira efetivamente repercute. Isso tem um efeito, não só na nossa região e no nosso estado, mas com certeza para todo o nosso país, como um exemplo, um exemplo de como se faz, de como se trabalha, como se trabalha em uma organização como uma feira como essa, como se faz uma administração, como faz o Ney na Cotrijal, como faz o nosso amigo, que está aqui, a testa da Jan, também produzindo maquinários, instrumentos de altíssima tecnologia, onde se conjuga não só tecnologia nacional, valorizadamente, mas também tecnologias internacionais, e que, obviamente, trazem para cá, para todo o nosso povo, não só para o nosso estado, mas para o nosso país, obviamente, toda uma repercussão econômica de profunda, profunda importância. Meus parabéns a todos, com certeza. Parabéns também a ti, Paulo Sérgio, que vem acompanhando esse trabalho há muitos anos, que eu também acompanho de perto. E hoje, na 18ª, pela 18ª vez que se realiza aqui, para mim é a primeira vez que eu consigo comparecer. sempre tive muita dificuldade em função de compromissos, mas vejo que perdi já muito nesse acompanhamento, e vou tentar sempre comparecer mais aqui, representando ou não o Poder Judiciário, mas com muito prazer, com muita alegria, conseguindo ver todo esse trabalho com essa magnitude que vem sendo levada a efeito nesses termos que nós referimos. E tu tens outros atrativos também para vir, foi o adicional que te motivou a estar aqui conosco na nossa 18ª Expo Direto. A nossa região, Paulo, ela fornece produção, equipamentos, produção, e também a beleza, né? A beleza da mulher. Nossa, que maravilha. A beleza da mulher está na jura, ele está na fase da jura agora. Ao lado do Ney está o meu querido amigo Mário Darós, nosso sócio, diretor, sócio da Fertilizantes Pratini. Grande Ney, o grande Mário, nosso querido amigo, em estar aqui junto neste Pampa Debates. Bom, a gente vai agradecer o convite mais uma vez do Paulo aqui, nosso querido amigo, companheiro de muitas, de muitas jantares, de muitos trabalhos, vamos dizer assim, né? E dizer a todos que nós, há 18 anos atrás, quando o Ney nos convidou para participar da primeira exposição aqui, nós participamos e todos os anos nós estamos participando. E cada ano que passa, ela tem melhorado no seu contexto geral, nos acompanhando, nos negócios, vem aumentando. E nós também, com esse crescimento, a nossa empresa vem desenvolvendo o crescimento, vamos dizer, não digo tão grande como a feira, mas dentro do nosso mercado a gente tem participado dentro das nossas metas que nós tínhamos planejado. E mais uma vez, agradecer então o convite do Paulo, a todos, esperamos que a feira seja, como todos os anos foi, de muitos negócios, o momento é oportuno, safra boa, os preços talvez não estejam no nível esperado, mas com certeza pode reagir. e vamos torcer que todos nós sejam preferidos esta feira. Mário, eu estive aqui olhando o cenário, estamos no restaurante aqui da Cotrijal, na Expo Direto Cotrijal, e esse cenário eu pensei muito sobre ele, escolhemos aqui os 360 graus proporcionados pela Cotrijal e encontramos aqui o local ideal, tudo porque lá no fundo está nada mais, nada menos que a Jean. E aqui está o seu diretor, nosso homenageado com o Troféu Brasil do Expo Direto, uma empresa que é exemplo para todos nós e um orgulho não só dos gaúchos, mas orgulho dos brasileiros, uma empresa que tem renome internacional. E aqui está o meu diretor Jerry Hitchens, prazer tê-lo aqui, satisfação e homenagear a Jean. E a gente, já passaram quantas edições do Troféu aí, mas antes tarde do que nunca. Já devíamos ter feito antes, homenagear a Jean. Ok, obrigado, Paulo Sérgio. Ficamos muito gratificados em receber essa premiação, sendo que há um reconhecimento pelo trabalho que a gente procura ter em todos esses anos que a gente vem se dedicando junto ao mercado brasileiro. E é um mercado onde a gente acredita que é o mercado mais pungente ou que faz toda a diferença na balança comercial do nosso país. Ou seja, nós devemos acreditar no nosso país. Apesar de termos algumas contradições no momento em relação a preços e tudo mais, mas o mais importante é a gente ver que é que vai ter produção. E havendo produção, o resto a gente vai atrás, porque se não tiver grão, não tiver produto, fica difícil. Agora, tendo produção, cabe a nós arregaçar as mangas e trabalhar. Nós, obviamente, passamos aí por um período em função da crise onde houve uma debacle na venda de alguns produtos, aliás, de todos os produtos no Brasil, com exceção de medicamentos. Não foi diferente nos automóveis, não foi diferente nos caminhões, nos ônibus, nas máquinas e equipamentos agrícolas. Como é que a Jean superou esta crise e como é que a Jean projeta, vamos dizer, este novo Brasil que surge a partir desta expo direta de 2017? Na verdade, o nosso segmento, como todos os outros, sentiu o impacto da crise. Porém, o segmento agrícola é bastante dinâmico quanto à reação, ou seja, ele sente, é um dos primeiros que sente, porém, é um dos primeiros que consegue reagir e sair mais rapidamente do setor da crise. E nós visualizamos que, indiferente do momento atual, como eu comentei agora há pouco, acho que nós estamos inseridos no mercado certo, no lugar certo e no momento certo. O mercado agrícola é o futuro do Brasil. Então, nós acreditamos que nós temos que continuar investindo, ampliando, fazendo investimento em tecnologia para que possamos contribuir com a agricultura do Brasil. Então, acho que é dessa maneira que nós vamos conseguir vencer qualquer crise que possa vir aí pela frente. O cooperativismo faz diferente para fazer a diferença. Na vida de todos os gaúchos, o cooperativismo tem sido fundamental. Visite o mundo cooperativo na Expo Direto 2017. Venha conhecer os produtos e os serviços das cooperativas e que geram importante trabalho e renda para todo o Estado. De 6 a 10 de março e não me toque, não perca a nossa 18ª edição da Expo Direto Cotrijaula. Este é um convite do Sescope do Rio Grande do Sul. Neimanica, está aí as perspectivas abertas. eu acho que aqui a força concentrada da economia, quer dizer, nós temos aí diluído empresas pelo mundo inteiro e estas empresas se concentram aqui. É um poder fantástico que existe dentro da Expo Direto. Eu estava falando lá naqueles primórdios de 99, quando pensassem fazer. A primeira feira foi no ano 2000 e hoje essa potência que tem aí. Isto aí na cabeça das pessoas como, repito, força concentrada da economia que é sustentáculo e base do nosso produto interno bruto. Como é que tu te sentes nesse momento de realizar mais uma? Já realizaste 17. Mais uma 18ª. Qual é o teu sentimento, sentindo o sentimento de todos que aqui estão? O sentimento é um sentimento de alegria, é um sentimento de conquista, é um sentimento de realizações, porque não é só eu que organizo, nós temos uma comissão organizadora, temos uma diretoria, tem conselhos que deram total apoio e fazem com que a feira aconteça. Se nós lembrarmos a história, Paulo, tem momentos importantes nessa caminhada, nessa trajetória. Quando no ano de 2005 deu aquela grande crise de produção, que não teve aquela estiagem, aí muitas empresas... Foi a maior seca, foi o Rigoto que era o governador e enfrentou duas secas fortes, mas de 2005 foi a principal. É a principal. Aí muitas empresas, em virtude da seca, em virtude da situação, quem sabe vamos cancelar a expo direto. Aí eu disse, olha, se nós cancelar a expo direto, ela vai começar a perder aquele entusiasmo que tem e vamos fazer da expo direto uma feira de otimismo, os negócios é uma consequência. E aí as empresas entenderam, nós reunimos com vocês da imprensa, falamos a mesma linguagem, vamos fazer uma feira não de lastimações, mas uma feira de otimismo, montar produto porque essa estiagem, essa crise é passageira e realizamos uma grande feira. Eu nunca esqueço que o produtor chegava na expo direto triste, porque ele vinha de uma propriedade totalmente arrasada pela seca, quando ele entrava no parque, tudo verde, tudo organizado, os lotes, os plotes, os estandes, porque tem irrigação aqui dentro. Então ele chegava triste e saia feliz, saia com autoestima elevada, isso nos deixou muito felizes. é lógico que quando chegava na propriedade com certeza ele voltava a ter aquela preocupação que tinha. Então a realização nossa é saber que a expo direto ela pode sim dar um ânimo à cadeia produtiva, às empresas. Só uma parte, comenta-se, e eu vi numa grande rede de TV uma repórter dizendo que o agronegócio não contribui com a previdência. isso é uma inverdade. Nós temos 2,3% de toda a nossa produção descontado como previdência. E eu lembro de um estudo desculpe, feito pelo deputado Nardes quando ainda é deputado, mostrando que se o país tivesse uma taxa única de imposto de 1,7% em todas as transações, não haveria sonegação e nós dobraríamos a receita. Então, é importante que se avalie isso. Eu confesso, não tenho condições técnicas de avaliar isso, mas, sinceramente, não acredito no prejuízo que está sendo atribuído ao produtor. Porque ele realmente... O prefeito, existe uma tese do nosso ex-governador Jorge Soares, que ele conversa muito conosco, nós temos uma conferência juntos, juntos, e ele nos abastece, até porque foi ministro da Previdência. Ele disse que a Previdência deixa um lucro de 11 bilhões, deixou este ano que passou. Agora, é uma caixa preta que a gente não conhece. Agora, com referência ao meio rural, o que acontece é aquele passivo todo, onde as pessoas não contribuíram e o governo fechou a Previdência. Então, aquele passivo não pago acabou onerando a despesa para quem não pagou. Então, os de hoje ou a partir daquele momento começaram a pagar e tudo bem, mas o que se paga não suporta o endividamento passado. Esse é o problema que reside. Por isso, dizer que não contribui não é real, mas dizer que dá prejuízo dá em função do passado e não do presente. Paulo Sérgio, a arrecadação de 2.3 ela gera bilhões de reais e a aposentadoria gera menos bilhões do que se arrecada. O que existe é que é uma desvirtuação da aplicação do dinheiro. Eles usam o dinheiro da aposentadoria do produtor lá para outra atividade e aí mostra que dá prejuízo. Então, tem que ser esclarecido isso. Porque se botar entre o ativo e o passivo, o que você cobre, o que você paga, sobra dinheiro. Essa conta que nós vamos fazer é bem simples. Que nem eu sempre digo minha neta, seis anos, vovô, um mais um é dois. Matemática é assim. Quanto nós pagamos os produtores e quanto nós recebemos de volta. E aí é positivo, sobra dinheiro para a Previdência. Acontece o seguinte, perdão, Pedro, Paulo. Acontece o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal só vale para prefeito e vereador. Nunca vi sendo aplicado para governador nem para presidente da república. Por isso, do desvio de recurso inconstitucional irregular. Me perdoe, desembargador, se estou equivocado, mas há um desvio. Se está correto, hoje eu botaram a cabeça na guilhotina. Exatamente. Conheça a exclusiva linha de produtos Super N da fertilizante espiratini. Ney, o nitrogênio estabilizado, Super N que tu usas, contém o inibidor de urease agrotem. Tecnologia pioneiro, o agrotem é o inibidor de urease mais testado no Brasil e no mundo. No Brasil, instituições de pesquisa como o Embrapa, o IRGA, o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, entre outras, já avaliaram e comprovaram a eficiência do nosso produto. Não deixe o seu nitrogênio ir embora. Escolha o Super N Piratini e mantenha mais nitrogênio em sua lavoura. Você estará fazendo mais pelo meio ambiente e pelo seu próprio bolso. Super N Piratini pode confiar que é bom. Nessa linha, o doutor Mário da Arosa, o Ney falou, aqui já se discutiu políticas agrícolas, já se discutiu tudo que se possa imaginar, irrigação, o Ney já falou um pouco disso e faltou tantos itens que nós já conversamos sobre eles. Inclusive, houve a CPI do adubo na Assembleia Legislativa. Essas coisas parecem que passaram, o Ministério Público está atuante, a Justiça está atenta e aqueles que fraudam o adubo, e isso é comum, eles acabam fortalecendo quem trabalha correta, consciosa e honestamente, como é o caso da nossa Piratini e outras empresas grandes aí da área de adubos, porque esse país está minado de pirataria, até no adubo. Fala, Mário da Arosa. Bom, sobre a CPI, na época que houve a CPI, por coincidência, foi numa, iniciou aqui na exposição. A CPI foi desenvolvida em função dos preços fertilizantes, que na época o mercado internacional subiu, que, se vocês não sabem, o Rio Grande do Sul, 99% do produto é importado. Então, nós dependemos basicamente dos produtos dolarizados. Sobre fraude fertilizante, o Ministério da Agricultura, ele está tão quase exigente conosco, com nossas empresas fertilizantes, os meus colegas do adubo, como se fosse um frigorífico. Nós temos gente do Ministério junto às nossas fábricas, nós somos totalmente exigidos diariamente as formulações. Então, no Rio Grande do Sul, felizmente, a fraude fertilizante não tem notícia, porque os contratos são muito rígidos das próprias empresas e também do Ministério da Agricultura. Houve um, dois casos aí, mas foram casos tão simblórios, casos que houve lajeado, que o cara lá, ele quebrava tijolos. Aliás, foi muito maior do que... Na realidade, nada especial. O que é a quantidade de pirataria que tínhamos aí? Ali o volume não deu, 200 tonaladas, e o Rio Grande do Sul consumiu ano passado 4 milhões e 200 mil tonaladas. Quer dizer, uma coisa significante e era feita por um... não por empresa de adubo, sim uma pessoa lá que resolveu vender adubo e montou o negocinho dele, nada especial. Não tem notícia de fraude fertilizante no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Agora, Jeff, os financiamentos aí que foram abundantes com juros, com juros que eu entendi adequados, juros baixos para a época e com a carência compatível, isso mudou agora o estado de coisa. O Banco do Brasil teve que reciclar completamente. O Banco do Brasil não adianta, é o ponta de lança, o condutor de rebanhos. Coloca aí 12 bilhões agora, a caixa mais 6 bilhões à disposição do mercado, mas especificamente na área de máquinas, como é que está a questão do financiamento? A Jean usa financiamento próprio, se utiliza de financiamento bancário, como é que está essa situação até para aconselhar o produtor rural que está nos assistindo? Ok, Paulo. Na verdade, as linhas de financiamento que são utilizadas através dos nossos agricultores, desculpa, são linhas disponibilizadas de linhas do BNDES, nas quais as instituições financeiras são apenas repassadores. Porém, essas taxas, elas estão bastante elevadas no momento. e onde que houve no passado taxas muito, mas muito mesmo abaixo do que estão hoje, acabou se gerando, na verdade, uma antecipação da demanda. E, consequência disso, foi uma demanda reprimida anos posteriores. Foi um dos motivos dos quais levou à atual crise no setor também. Só que agora, hoje, as linhas de financiamento que estão disponíveis no mercado estão tendo recursos, porém, com recursos com taxas bem mais altas. E, queira ou não queira, o agricultor hoje tem que ser o empresário da sua lavoura. Ou seja, ele tem que fazer a conta. Ele tem que saber o quanto que vai custar, o quanto que ele vai ter de rendimento para poder administrar o seu negócio como um empresário. Não mais naquelas moldes que nós tínhamos no passado, que era mais, digamos assim, uma administração empírica. E sim, hoje não há mais espaço para isso. Tem que ser cada vez profissionalizar mais. Na mesma forma como a gente procura fazer isso na nossa empresa também, o agricultor tem que fazer na sua também, que é a sua propriedade rural. Até porque os conceitos em termos de governo mudaram completamente. Nós entendemos que os bancos comerciais estão aí para captar recursos dos seus clientes e reaplicá-los em financiamentos. Este é um conceito que não se pode mudar. Mas quando se trata de banco de desenvolvimento, os recursos são entesourados. O recurso é do contribuinte. Então, não adianta pegar o dinheiro entesourado que o governo paga aí, estava pagando uma selic de até 15%, e colocar uma taxa de juros de 3%. Quem é que paga a conta? É o contribuinte. Ele quer pagar por isso? Claro que não. Na sua grande massa. Então, é esse o problema, mesmo que possa gerar desenvolvimento. Sim, né? Paulo, mas eu acho que nós temos que fazer uma análise de um outro ponto de vista também. Os países desenvolvidos, eles têm políticas agrícolas definidas, muito claras. Então, o produtor, ele se programa, nós no Brasil não temos uma política clara, é uma política pontual. Não temos política. Não temos, é uma política para a safra, política para 3 meses, para 6 meses. Esse é o primeiro ponto negativo. Segundo, o governo federal, o governo não cumpre a constituição que é a garantia dos preços mínimos. Olha a questão do trigo, é uma vergonha quando se tem um preço mínimo de 38 reais, o produtor investe em alta tecnologia, produz, e no momento da colheta, o Brasil importa trigo, fazendo dumping em muitas empresas, e o mercado não paga porque tem excesso de produção e o governo não cumpre. Então, segundo ponto. Terceiro ponto, quando se tinha uma inflação maior e o governo incentivou a produção primária com juros menores, esse é um papel do governo, é movimentar a cadeia, porque se naquele momento ele cobra uma taxa diferenciada, nós não podemos esquecer que está embutido em toda a cadeia, nós pagamos tributação várias vezes sobre o mesmo produto. Então, é o país que mais paga impostos no mundo. Segundo, nesse momento, o produtor não quer subsídio, o produtor não quer benesse, o produtor quer condições de competir. Agora, nesse momento que está acontecendo, a inflação vem caindo, o Selic vem caindo, mas os juros do crédito rural, do financiamento Motherfot e outros financiamentos que o BNDES tem, eles estão num patamar acima da inflação. Então, a atividade agrícola não comporta esse tipo. Aí tem que entrar a ação do governo, porque alimento é uma questão de segurança nacional, não é para ajudar o produtor. Então, realmente... Porque o fome se combate com a agricultura forte. Com a agricultura forte. Então, é um momento de reflexão e eu acredito que o próprio ministro, nós vamos colocar, e o ministro é produtor, é um empresário, ele entende, eu acho que essas próprias taxas, elas terão que ser revistas, porque senão desaquece as indústrias, gera desemprego, não gera renda, e aí é uma cascata, aí é um caos. Até porque parece que os bancos são intocáveis, eles cobram 400% de juros na questão dos cartões de crédito, no cheque especial, o que é um absurdo. Se tu fizeres isso, emprestar um dinheiro nestes modos, uma pessoa, tu é idiota, vai acabar preso, vai ou não vai, o canil? O cara que pratica 400% de juros, vai preso. O que não pode ficar a impressão é que o produtor tem benefícios em si, não, o produtor é um herói, hoje nós somos mais competitivos que os americanos, aliás, mais produtivos que os americanos na soja. O imposto é alto, o imposto é alto, não é a indústria que paga, esse tributo alto é repassado ao produtor que está comprando a máquina. não é a cooperativa, o próprio, a logística do nosso país, agora o frete de 70 ele salta para 140, 150, é 10 reais o saco. A cooperativa, não é a cooperativa que paga, que paga é o produtor, é o consumidor final. É o consumidor final. Então, é isso que tem que servir. Então, tem que cuidar para não ser a impressão de que o produtor está recebendo o benefício. bem pelo contrário. Agora não temos inflação, não tem inflação por falta de consumo. Na falta de consumo, toda a cadeia é prejudicada, porque deixa de gerar emprego e renda, quando deveria se criar um ciclo construtivo. Esta que é a verdade. Agora, aqui no Pampa Debate, chegou o momento do engenheiro. Momento do engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Presente, mais uma vez, na Expo Direto, em parceria com a Rede Pampa, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul inova cada vez mais. E é por isso que para crescer tanto no número de associados, quanto na representatividade e na valorização das carreiras dos engenheiros de todo o Estado, o Senge quer ser um exemplo. E por isso, está aqui, na Expo Direto. o Senge criou o Proquale, Programa de Qualificação Profissional que oferece cursos de pequena e média duração em praticamente todas as áreas da engenharia em parceria com a IMED e a Unicinos. O Senge oferece ainda cursos de especialização nas áreas de gerenciamento de obras e engenharia de saneamento, especialmente para os engenheiros agrônomos e profissionais de outras modalidades ligados ao meio rural. O sindicato lançou o curso Marketing no Agronegócio, cuja segunda edição ocorre neste sábado, dia 11. Todos estes cursos estão com inscrições abertas e, claro, o sócio do Senge tem descontos especiais. Informe-se no portal www.senge.org.br Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Meu caríssimo desembargador Carlos Lofio Caníbal, tu vê que todos esses problemas aí acabam desembocando no Tribunal de Justiça, acabam desembocando na Justiça. Todas as discussões, quando há controvérsias, acabam na Justiça. E não existe Estado mais judicializado que o nosso. O nosso é o mais judicializado de todos. E aí se fala na morosidade da Justiça num Estado absolutamente, aí eu falo do Estado brasileiro, totalmente judicializado. claro que é humanamente possível resolver todas as questões. E vem aí a questão que tanto se debate, é procurar a conciliação. O senhor acha que a conciliação é solução para esses problemas? Especialmente nesta questão relacionada ao juros ou é impossível conciliar nesse aspecto? Olha, Paulo, eu acho que é possível em termos, se tentar a conciliação, nós temos uma legislação que impõe, inclusive ao juiz, fazer essa tentativa no início de cada processo judicializado. E isso a gente sempre deve tentar fazer porque muitas vezes se consegue resolver ali com uma boa conciliação. Ocorre que essa questão toda, ela vem com a questão, por exemplo, da judicialização que você está falando, é uma questão cultural. Por que nós temos aqui no Estado do Grande Sul uma judicialização muito intensa? Por uma questão de cultura de nosso povo. e essa cultura que está demonstrada aqui fora e aqui dentro com todos os senhores que participam desse programa, demonstrando que esta cultura, esta qualidade, quantidade de conhecimento é que leva o cidadão, obviamente, a verificar, a ver o seu direito, os seus direitos e aí tentar discutir com ele, conciliando ou não, e a reivindicá-los. Mas veja bem, o Ney falava agora há pouco a respeito de uma questão para mim fundamental, que é a questão do desvio de finalidade de receitas. Isso é uma coisa institucional na nossa cultura, de norte a sul e de leste a oeste. Se nós formos olhar historicamente, nós vamos ver, só para fazer um breve escorso histórico, que há anos atrás, eu não era nascido numa época, mas você deve relembrar, ou era muito criança, mas nós tínhamos uma instituição aqui que se chamava... Não, eu apontei... Eu não apontei... Eu fiz em termos gerais. Em termos gerais. Eu não era nascido, mas tu lembras. O instinto BNH, Banco Nacional da Habitação, era um banco federal que buscava dar a casa própria a cada cidadão brasileiro com certeza absoluta. E eu cheguei a ser procurador desse sistema durante alguns anos. Não é mesmo, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido a tua... Tu tem um forte conhecimento disso aí. E o que acontecia nessa instituição era realmente dar a casa própria a cada um dos cidadãos trabalhadores que se mudassem de emprego e tivessem, por exemplo, a sua receita, o seu salário diminuído, tinha um plano de compensação dos valores que ele iria ter uma diminuição do valor da sua prestação. Ou seja, ele jamais iria perder a sua casa própria que ele havia adquirido com o valor do seu salário. E isso é fantástico e ainda é utilizado em outros lugares do mundo esse mesmo sistema com essa lei que é a Lei 4380 de 1964, que era uma instituição absolutamente perfeita para isso. E vejam bem o problema social que se criou com a extinção do BNH que era uma grande caixa forte com muito dinheiro e que já na oportunidade se conseguiu desviar esse valor para a construção não de casa própria mas para megas condomínios lá no norte, na nordeste do país principalmente na Grande Alagoas e suas adesagências e acabaram com a extinção do banco porque não havia mais condições. Então vejam bem fazendo esse link com o que dizia o Mânica esses desvios de finalidade é que levam a um custo social que muitas vezes pode repercutir no nosso bolso, no nosso colo, na nossa cidade aqui no interior. Então é contra isso e com isso em termos de conhecimento que me parece que devemos lutar e muito para que a nossa cultura mude e que o nosso proceder nesses termos também mude. A Unicred tem as melhores soluções para deixar você tranquilo e não seria diferente na hora da sua declaração do imposto de renda. Conte conosco para antecipar o valor da restituição ou financiar o pagamento do seu imposto de renda. O pagamento do imposto de renda pode ser feito de maneira prática na sua declaração. Use o 136, o número da instituição financeira cooperativa que dá mais valor para a sua tranquilidade. Unicred, mais valor para você. E agora vamos ao quadro de saúde com a doutora Lídia Longnotte da equipe do doutor Gilberto Schwarzman, o nosso PECD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelles e sócio-fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Além de ser o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longnotte, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre a prevenção do câncer coloretal. Existe prevenção para o câncer de intestino? Sim. Há duas formas de prevenção. Existe a prevenção primária, é quando você muda o risco de desenvolvimento da doença. No caso do câncer coloretal, isto é possível com uma dieta rica em frutas, verduras, desde a infância, não abusando de carne vermelha e gordura animal. A atividade física regular e o hábito de não fumar também ajudam a evitar a formação do tumor. A prevenção secundária é a detecção precoce de um tumor na fase inicial, quando é mais facilmente curável. Existem poucos tumores onde a prevenção secundária tem benefício comprovado e um deles é o câncer coloretal. A partir dos 50 anos, deve-se fazer uma colonoscopia. Se este exame é normal e não tem história familiar de câncer de cólon, pode-se repetir este exame em 5 a 10 anos. Na presença de pólipos, deve-se repetir a colonoscopia em 3 anos. Já para os pacientes com história familiar de câncer de colo, pai, mãe ou irmão, recomenda-se que a colonoscopia seja iniciada 10 anos antes da idade em que o familiar teve o diagnóstico. Depois da doutora Lídia, nós voltamos aqui com os nossos participantes, doutor Mário Darós, Leimânica, Jerry Hitchens, nosso Carlos Roberto Lofeu Caníbal e o prefeito Armando Ross. Prefeito, obviamente que a gente conversou aqui a respeito da espada na cabeça do prefeito, da cabeça na guilhotina, isto é uma realidade. Parece que normalmente a maior vítima do tribunal de contas, vamos dizer assim, sempre recai no prefeito. O senhor acha que aquele que um dia foi entendido como preponderante na administração pública do país que é o município, o prefeito acabou no inverso do que se propunha sendo, vamos dizer assim, o lado mais fraco desta cadeia de gestão pública? É o prefeito que mais sofre? Sem dúvida nenhuma. Mas antes de responder a sua pergunta, Paulo, eu vou aproveitar a oportunidade do nosso desembargador e do Ney para lembrar o seguinte, quantas horas você leva para financiar um automóvel novo, seja ele nacional ou importado, e quantos anos você leva para financiar uma casa? Acho que é importante você fazer essa avaliação. Com toda razão. e isto cai no colo do prefeito. Eu disse há pouco que a lei de responsabilidade fiscal vale para o prefeito, para o vereador, não vale para o governador, não vale para o presidente da república, com raras exceções. Então, nós realmente temos que carregar uma carga extraordinária pagando contas que não são nossas. Nós, por exemplo, aqui no METOC, só em função dos atrasos do SUS, nós mantemos um hospital, bancamos o hospital, gastamos em torno, juntamente com o Lagô, dos três cantos, e Vitor Gref, em torno de dois milhões e meio por ano, porque o Estado e a União não cumprem a sua obrigação constitucional de repassar o SUS. Esta é uma situação. Transporte escolar, outra situação. Estado não paga, se nós não transportamos, o Ministério Público nos chama e nos responsabiliza. Nós somos tão benquistos com o prefeito que nós temos uma Câmara especial que é a Quarta Câmara. Foi criada uma Câmara só para julgamento de prefeitos e vereadores. Então, realmente, o que está acontecendo nesse país? Esse país tem que voltar a ser uma federação. O pacto federativo é fundamental. Hoje, nós trabalhamos, nós contribuímos, nossas empresas de todos os segmentos e os recursos para aquele anto de corrupção que nós temos em Brasília hoje. O senhor me dá o link aí para a questão que eu quero colocar a cada um, já que estamos encaminhando o encerramento do programa. O que se espera desse Brasil pós-Lava Jato? Mário da Arosa. Bom, nós gostaríamos muito que se criasse quase um país novo, uma nova realidade. Mas nós vamos passar o Lava Jato, o Brasil é um país jovem, tem um potencial muito grande para frente. Eu acredito que vamos passar por cima da Lava Jato e nós vamos decolar. Evidente, não vai decolar... O país jovem ou o país antigo? Tem oito anos mais que o Brasil, Mário. E a gente continua achando que o Brasil é jovem? É, mas... A maior potência do mundo tem só mais oito anos de existência que o Brasil? Nós demoramos a decolar, eles decolaram muito rápido. É o povo. Nós vamos... O Jérgio que entrou por baixo é o povo. É, eu também poderia dizer isso também, mas nós demoramos a decolar. Não é politicamente correto. O Brasil foi descoberto pelos portugueses. Aí já... Bom, mas tudo bem. Não, mas eu acredito que nós vamos evoluir, a agricultura nossa é um potencial muito grande, o mundo, com certeza, vai ver... olha o Brasil de outra maneira hoje. O americano já está em um estágio de... na agricultura de quase de estancar o aumento de produtividade e nós temos um espaço muito grande. Eu acredito que nós vamos decolar com facilidade. O que tu esperas desse Brasil pós-lava-jato? Olha, eu... A gente perde às vezes a esperança, mas eu acredito que o Brasil é um país... Eu acredito, não, tenho certeza, o Brasil é um país maravilhoso, vai conseguir. Tem que fazer uma limpa. Eu pergunto o que é que vai sobrar do Lava-Jato? O Lava-Jato vai virar em nada. Nós precisamos fazer uma limpa, porque não adianta nós não querer entender que tem muitos interesses econômicos e poderosos por trás disso aí. Então, a população tem que estar atenta, embora realmente o povo, às vezes, ele é facilmente manobrado aí por algumas ações. Mas eu acredito no país. O Lava-Jato que eu gostaria de utilizar é o Lava-Jato para limpar a expôs direto. Aqui nós deixamos um parque de exposição maravilhosamente limpo. Aqui é o desenvolvimento, aqui começa o Brasil. começa pelo agronegócio, começa pela produção. Agora nós temos oportunidades de o ano que vem fazer uma limpa dos políticos votar. O que o Brasil precisa fazer, nós estamos na mão de 500 e poucos deputados que regem a legislação, que determinam as leis. Então, é muito interesses pessoais. O povo, ele é facilmente induzido, porque, na verdade, quem está representando lá está representando da sociedade, porque votaram, não foram impostos lá, foram votados pelo povo. Então, nós temos que fazer uma análise se nós queremos um país de Bolsa Família, um país de desemprego. Agora, o que precisa é acabar com essas conchavos políticos de partidos. Tinha que ter um partido da direita, um da esquerda e um do centro e acabou. Porque aquele político que não se sente bem no partido porque não tem o bordado, e no outro dia ele vira de partido. Aquele partido que se dizia e que eram fiéis, que eram do PT, dizia que era um partido que ia mudar, olha o que fizeram com o país. Então, tudo isso é o povo que ele é. Então, nós precisamos, nós temos é que falar da Expo Direta, Paulo Sérgio. É convidar o produtor a vir aqui, as autoridades, a gente fica feliz quando vê o nosso querido desembargador Caníbal, que é a primeira vez que vem aqui, ficou bem entusiasmado pelo que viu. Eu tenho certeza que é mais um que vai falar bem do agronegócio, além do que ele já falava, ele vai ter oportunidade por ter presenciado, é esse Brasil que nós temos que começar. visitar a Expo Direta e seguir essa linha de raciocínio e desenvolvimento. Geri, o que tu esperas do Brasil pós-Lava Jato? Olha, Paulo, eu espero que haja uma conscientização da nossa população, porque não adianta fazer tudo o que estão fazendo se o nosso povo continua pensando da mesma maneira. ou seja, é você que tem aquela TV a gato, é o cara que aplica golpezinhos aqui ou ali, ou seja, nós temos que começar por nós mesmos, é nós, dar o exemplo para os nossos filhos, como é que nós devemos ser, a honestidade, o caráter, isso vem de berço. E isso é uma coisa que nós temos que exigir dos nossos representantes, sejam eles municipais, estaduais ou federais, para que nós possamos amanhã deixar um país melhor que nós vamos receber hoje. Carlos Roberto Lofel Caníbal, desembargador, o que o senhor espera desse Brasil pós-Lava Jato? Pois olha, Paulo, eu acho que nós temos muito mais do que Lava Jato pela frente. Lava Jato é só um momento de questões bastante importantes e sérias que estão sendo levadas e feitas em termos de julgamento, mas o que me preocupa mais é que esses julgamentos todos, como o ministro prefeito estava referindo, com relação aos próprios prefeitos e vereadores, é que esses julgamentos, mas não só pelo poder judiciário, mas pela população, seja sim feita com base em provas, provas de evidência, demonstrativas de que determinada pessoa foi o autor deste ou daquele fato. Para quê? Para que seja feita a justiça e para que nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum governador, nenhum presidente da República seja injustiçado. Em que nível seja? Não importa qual foi a infração, se foi uma infração cível a título de improbidade administrativa ou até criminal. Todo cidadão tem esse direito, porque é um direito assegurado constitucionalmente. E nós não podemos abrir mão disso, mas também temos que levar a efeito um outro questionamento que é cultural, e eu deixo essa questão para fins de raciocínio de todos aqui presentes e daqueles que estão nos assistindo, é que alguns equívocos às vezes juízes fazem, e eu vi há pouco tempo um juiz fazendo uma confusão a respeito conceitual de questões que estavam sendo levadas a efeito exatamente na Lava Jato. Isso, obviamente, me causa certo espanto e preocupação profunda. Por exemplo, confusão entre neutralidade e imparcialidade de juiz. E isso foi dito pelo juiz que está à testa da Lava Jato. Isso me preocupa profundamente. E nós, no Tribunal de Justiça, o que fazemos em nosso Estado a nível de julgamento, é exatamente isso, revisar todas essas decisões de primeiro grau. Então, há muitos anos fazemos isso, senhor prefeito, e sempre tentando efetivamente levar, e o Paulo Sérgio me acompanha há muitos anos nesse tema, levar a Justiça. Armando Ross. Paulo, eu tenho uma esperança muito grande. nós fizemos, fomos o único candidato que fez comício em todas as localidades nesse último ano. Os nossos adversários não fizeram. E eu estranhei, aliás, não estranhei, observei uma coisa extremamente importante que me faz trazer um pouco de esperança. maior presença de público foram mulheres e jovens. Hoje, o meu partido está filhando um grande número de jovens que querem participar da política porque não aceitam a política como ela está. E, a meu ver, é uma questão de gestão. nome é Toque, que é uma cidade que tem todos os segmentos unidos. Conjugam-se aqui esforços. Tá? Tem uma administração equilibrada. É um dos poucos municípios do Estado com superávit razoável. Concreto bancário. Com tudo em dia. Município pequeno com mais de 30 obras em andamento. Eu acho que poderia ser um exemplo a ser seguido. Então, nós temos esperança sim. O problema é de gestão. Acabar com o interesse próprio e cuidar da gestão. Se as gestões fossem como o som da cooperativa, da JAN, das nossas empresas... O senhor pegou meu gancho. Eu ia justamente... Eu acho que o Brasil tem um sistema cooperativo como exemplo. Os sucessos que nós temos no Brasil, temos ilhas aí de sucesso que elas precisam realmente ser agrupadas, aglutinadas para criar esse novo Brasil que se espera. Mas para isso precisamos de liderança. Nenhum dos senhores falou em liderança. Será que o Bolsonaro é a solução? Ou o Caiado, pensando mais na direita? Os mais moderados, pensando no governador de São Paulo, Alckmin ou nos mais à esquerda? Quem é a solução? Que Brasil nós queremos? Nós, intimamente, já pensamos que Brasil é esse que nós queremos? Se é o Brasil do empresário gerindo, como está acontecendo agora em São Paulo, ou mesmo lá nos Estados Unidos com um homem de extrema direita, que Brasil é esse que nós queremos? Qual é o caminho que nós vamos seguir para construir esse novo Brasil? Eu acho que isso é fundamental. Que a Lava Jato vai acontecer, que as pessoas vão parar na cadeia e talvez o Lula seja o último a ir para a cadeia, mas que vão, vão. Que a justiça não vai perdoar isso, eu tenho certeza, porque muitos se debatem. Não, está lá no Supremo nenhum político condenado. Eu acho que foi só o Roberto Jefferson lá, condenado lá em cima e PT Saudações. Mas não tem políticos condenados, os empresários estão aí, estão na cadeia, tem políticos na cadeia. Quem é o condenado? Mas se ela gerou a Lava Jato, ela vai ter sucesso. Mas a partir daí desse sucesso, que Brasil é esse que vem pela frente? Quem são as lideranças? O Neymar, por exemplo, quer ser governador de Estado? Que é um nome que toda hora a gente se refere no Rio Grande do Sul inteiro, Neymar, Neymar. Vê se ele quer, se ele quer ser governador de Estado. Se ele se predispõe a esta cota, que é uma cota de sacrifício, como diz, e colocar o seu pescoço também na guilhotina. Quer ser? A minha missão é o agronegócio. Eu acho que eu tenho um papel importante, é dentro da cadeia produtiva. Seria os ministros da Agricultura? Depende. Depende qual é que é a missão do ministro da Agricultura. Se é para dizer amém, não. Mas se é para levar, e assim como o nosso ministro Braille está fazendo soluções e tentar resolver o processo produtivo no país, por que não? Então vamos para o ponto final já. A Marjana agora me disse que tem. Então vamos reservar isso aí para este ponto final com o Gimo e FG Business School. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. Vamos começar com o Mário da Arosta. O teu ponto final, Mário. Bom, o ponto final eu acho que é o começo então da... Não é o ponto final, é o começo da exposição. Convidar todos os nossos agricultores, todos os empresários para visitar a feira e visitando a feira a nossa estante está à disposição de todos. Com certeza o da Janta vai se colocar nessa posição e que todos nós tenham uma boa feira. Gimo, seu ponto final. Agradeço o convite por estarmos aqui presente e da mesma forma como o nobre colega convidando a todos a virem participar da Expo Direto e não deixem de nos visitar em nosso estante. Bom, passei com o Ney ali. Exatamente. Que loucura, né? Vem até um... Tu fica espantado com o tamanho da... Tem máquinas novas aí, vamos aí, pessoal. Foram anos e anos de investimento. Como eu disse antes, a gente, apesar de crise e tudo mais, devemos manter o investimento, a pesquisa, o desenvolvimento constante para que a gente traga mais frutos para frente. E eu, que ano aposendo, acompanhei aquela obra da Unidade Fabril de vocês, a nova lá. Que espetáculo ficou, hein? Parabéns. Está convidado a ir lá conhecê-la. O teu pai, o nosso querido empresário Henrique Ritins. Está convidado a ir lá nos visitar, então. Vamos lá, vamos visitar. Prefeito, seu ponto final. Bom, a mim cabe agradecer não só a oportunidade, mas sim a presença de cada um dos senhores, das senhoras, a cada cidadão que vem a Nometoc olhar do que o Brasil é capaz. tendo uma liderança como o Ney, como outros líderes que nós temos aqui, mostrar Nometoc para o mundo não é bem assim. Nós conseguimos. E, graças a isso, nós ainda somos um município importador de mão de obra. O que é uma demonstração de que aqui efetivamente se olha para frente. nós queremos agradecer mais uma vez ao Ney, à sua equipe, à imprensa, pela importância que tem em divulgar os fatos daqui, pela presença do Poder Judiciário, pelos empresários do fertilizante, pelo GERE representando aqui uma das maiores indústrias do município. nós questionamos qual é o município do Rio Grande que está hoje no verde ou no azul? Qual é o município do Rio Grande que é importador de mão de obra? Qual é o município do Rio Grande que tem indústrias aí com 2.600 funcionários, 1.800 funcionários? Eu respondo e acerto, não me toque. Seu ponto final... Muito obrigado. Ponto final, Paulo, Roberto Lofego Canil. Obrigado. É sugerido uma reflexão a todos a respeito desse pujante trabalho, exemplo nacional, internacional, que se realiza aqui, porque é disso que vai depender certamente um futuro melhor para o nosso país. E o exemplo está aqui e está sendo dado aqui por todos os senhores que estão trabalhando aqui, dando esse exemplo fantástico e maravilhoso. Comecei com o prefeito Armando Rossi e finalizo com o nosso anfitrião aqui na Expo Direto. Ney César Mânica, parabéns pelos 60 anos gloriosos da nossa Cotrijal. Obrigado, Paulo. Realmente, a Cotrijal, 14 de setembro deste ano, estará completando 60 anos de história e de sucessos. Mas eu, nesse ponto final, eu gostaria de primeiro lembrar e agradecer que tudo isso que se criou, ele tem pilares importantes que são os expositores, os patrocinadores, a imprensa, a Cotrijal, o seu produtor, que fizeram desta semente aqui uma exposição para mostrar realmente o potencial do nosso produtor, das nossas indústrias. E hoje aqui está, estará nesta semana, as empresas com a mais alta tecnologia que existe no mundo, estará sendo apresentada aqui na Expo Direto. Então, nós vamos ter oportunidade gratuitamente de fazer as visitas, fazer as comercializações, participar de grandes fóruns de debate da cultura do soja, milho, trigo, cevada, aliás, cevada não, encontro de mulheres, encontro dos jovens, audiência pública, debate sobre solos. Então, a Expo Direto, está essa oportunidade. Então, nesse momento, eu convido que participem da feira, venham a Nometoque, que são cinco dias que poderão mudar o destino e a renda de nossos produtores e nossas empresas durante o ano de 2017. Muito obrigado ao Mário Darós, fertilizante de Piratini, Neymânica, da Expo Direto Cotrijal, ao Gerritens, da Nossa Jan, ao Carlos Roberto Lofego Caníbal, desembargador, e ao prefeito Armando Ross. E assim, encerramos este primeiro programa aqui diretamente, em Nometoque, da Expo Direto Cotrijal, com este cenário magnífico, onde está a pujança da indústria da agricultura de precisão do Rio Grande do Sul, que transformou realmente Nometoque na capital brasileira da agricultura de precisão. Retornaremos amanhã novamente aqui de Nometoque com toda a cobertura de Ossu e da nossa Rádio Pampa. Muito obrigado, até amanhã com mais um Papo a Debates. Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E Biscoito Zezé,